Olá pessoal do canal Matusa, estou aqui na Lagoa, que fica aqui quase no centro da Ilha de Florianópolis Passa lá a Lagoa aqui, a água passa por baixo, aqui dessa ponte aqui ó, e fica assim o rio que vai deixar no mar Vamos lá mostrar pra vocês aqui um pouquinho O nome desse local, o nome da ponte é de ponte sobre o Lancaral da Barra da Lagoa Aqui vai pra cá, vai pra Conceição, pra Lagoa da Conceição Beleza pessoal, vamos lá então, e também pra Joaquina, Praia da Joaquina, que é pra lá Agora a gente vai dar uma voltinha aqui pela aveira do rio, do lado daqui, do lado de lá já mostrei pra vocês Vamos lá, estou de bike, ó, estou de bike, pra ficar melhor pra andar mais um Levar mais um pouco distante do rio, beleza pessoal, vamos lá comigo lá Esse aqui é o rio que fica aqui, o pessoal chama isso de... De lagoa, estou conseguindo subir, vou descer aqui Eu não estou, o pessoal chama isso aí de lagoa Mas, é um rio Lagoa é aquela grande lá, que eu mostrei pra vocês, né Esse aqui é o rio É o rio Consegui aqui Vocês viram que estou com essa ladeira, que eu só estou com o lado da mão, né Dois lados dava de subir Aí, ó Do outro lado estou segurando aqui A câmera Pra filmar, olha aqui É a casa de um lado e de outro Bora virar o rio por aqui, ó Trilha Pra cá, pra ser local que tem muita trilha Pra você Explorar, né Aí, ó Aí é a beira do rio Tá rodando comigo aí Essas casas aqui já fazem fundo pro rio As casas passam fundo pro rio, ó E deixa a morada do sol Vai a montanha Olha essa lancha bonitona aí, ó Muita lancha aqui, ó Aqui, tudo aqui Atrás dessas casas aí É a beira do rio, ó Vamos ver onde dá pra levar vocês aí Esse barrio aqui Eu acho que ainda é o mesmo barrio ali Barra Barra da Lagoa Temos que carregar aqui Pronto Pra ali Dá pra bordo do rio ali Um bequinho aqui, ó Pra dar de passar uns dois carros pra voltar Devagar de andar Lá de lá tem a rua que vai Todo o tempo beirando o rio Aqui já não tem Aqui já não tem mais rua Beirando o rio ali O rio fica ali, ó Naquelas árvores ali, ó Vou voltar aí, então Ó Léo e o rio não vão entrar aqui, né? No lugar de um lixo Nesse carachado pra entrar aí Léo e eu vou voltar Agora eu vou voltar Olha a casa lá em cima da montanha, ó Legal, né? Legal, né, pessoal? Lá no meio da montanha Tá vendo algumas casas aí, ó Tá vendo? Não chega no meio não Mas fica próximo do meio da montanha Tem bastante trilha aí pra subir aí Pra explorar Se você precisar de guia tem Se não quiser pode ser um guia também Bom Deixa eu ver até onde essa ruazinha vai Você chega até ali na No rio Você tá curtindo aí o passeio de bike De Matusa Aqui tem mais uma ruazinha aqui Essa rua que vai bater na lagoa De um lado Passa por aí Ó De um lado e ele aqui Passa por lá de pedalar só com um lado, ó Com o braço Eu tô segurando aqui a câmera Tá vendo ali Não sei se essa rua vai lá pro lago Eu não sei se essa rua vai lá pro lago Ah, pro lago essa rua Não Ah, então eu vou voltar, pessoal Vou voltar porque é muito longe Mas já deu pra vocês aí Terem uma ideia Um pouquinho aqui Desse bairro que fica aqui Desse bairro que fica aqui Na Olha lá também o restaurante aqui Pula mais um pouquinho Bora lá, precisa mais um pouquinho Pula o vídeo não Não pula, mora até mais ali Aqui Tem um Caminhão de De venda de Levedura Esse é o Matamara, é planho, né Pra fazer outra rua ali Vai embora ali, ó Essa rua ali, ó Lá pro meio da montanha Essa rua aí É legal pra cá Tô vendo aqui tipo um Um hotel Um hotel Mas que nem o hotel não deve ser Um hotel Eu sei o pessoal do canal Matuza Santarém Passando um pouquinho pra vocês aqui Esse bairro que fica aqui É Barro da Lagoa Um bairro que fica aqui Na encoste desta montanha Da ilha Beleza, pessoal? O lugar é grande, ó Tô até aqui mesmo Tô vendo Ah, pra ali tô vendo mais casa não Subiu ali Nem casa pra cá, nem pra cá Termina o bairro ali naquele ônibus ali Tem umas casas de pocinho Maravilha daqui Mas eu imaginei que essa Que tinha rua aqui pela beira do rio Não tem? Então pronto, vamos voltar Beleza, pessoal? Abraço a todos do canal Matuza Santarém Fica na paz de Jesus Aproveita pra dar aquele likezinho aí Se inscrever no meu canal Um beijo no seu coração Que Deus te abençoe em nome de Jesus Vamos voltar e fazer outro vídeo lá no começo da ponte, beleza? Beleza? Tchau 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 Tchau